Música Carijó, você Carijó, cadê a professora Mauricéia? Como assim, Carijó? Não estou entendendo nada. O que você quer dizer? Onde está a professora Mauricéia? Deus ajuda quem cedo madruga. Isso mesmo. Professora Cátia, que surpresa você por aqui. Olá. Hoje você é no chat? Sim, hoje eu estou por aqui para participar especialmente da sua aula. E olha só, professora, o Carijó abriu a aula hoje. Ele chegou primeiro do que eu. Bem cedo, viu? Bem cedo. E ainda trouxe uma mensagem aí para você, viu? Deus ajuda quem cedo madruga. Exatamente. Deus ajuda quem cedo madruga. O que será que Carijó quis passar com essa mensagem, hein? Carijó, o que será que você quis dizer com isso, Carijó? Deus ajuda quem cedo madruga. Nossa. Mas olha, Carijó, eu vou pensar sobre isso durante a aula, porque agora, já que você abriu a aula de língua portuguesa, né, eu vou dar continuidade à nossa aula de hoje de língua portuguesa. Vamos começar falando dos nossos recados, porque será que Carijó deu os recados, professora Cátia? Quais são os recados de hoje, vocês estão lembrados? Os recadinhos de sempre, né, professora Mauricéia? Mas o Carijó falou? Não. Ele não deu esse recado. Então, se o Carijó chegou, abriu a aula e não deu os recados, Carijó, por favor, né, olhe, não abra mais a minha aula, não, deixe que eu mesmo abra, porque você chegou, só veio aqui cantar e dizer que Deus ajuda quem cedo madruga. Bem, mas vamos lá. Os recadinhos são os de sempre, gente. Olha, a aula começando agora, 7h30 da manhã, na TV Nova Nordeste. E você que já está aí assistindo nossa aula, seja muito bem-vindo. Se está assistindo pelo aplicativo, que maravilha, vai poder aí participar do chat conosco. E também, se não conseguir assistir no ao vivo, na TV ou pelo aplicativo, você já sabe que pode assistir a aula pelo YouTube, acompanhar no nosso canal. Se inscreve lá no canal do Educa Recife, assiste a aula, tá? E acompanha. Se estiver pelo aplicativo ou se ainda não tem o aplicativo, aproveita para baixar, gente. Baixe o aplicativo porque o QR Code está aparecendo aí na tela. É só você aproximar a câmera e já sabe que pode baixar. Então, os recadinhos estão dados, né? A aula já começou, começou hoje diferente, com Carijó, mas já começou, tá certo? E os nossos recados já estão dados. E agora a gente vai falar sobre o tema da nossa aula hoje. Olha só, Carijó falou para vocês que Deus ajuda quem cedo madruga. E isso é um ditado popular. Então, pelo menos ele estava por dentro do assunto da aula, sabe por quê? Porque a partir de agora, nós estaremos trabalhando esse tema, não o ditado popular, Mas esse aqui, ó, curiosidades científicas, é o tema da nossa aula de hoje, na verdade. O nosso gênero textual que a gente vai estar estudando nesta sequência de aula é curiosidade científica. E a curiosidade científica que eu trouxe hoje para apresentar para vocês é sobre o ditado popular. Como Carijó ficou muito interessado no assunto, ele veio primeiro. Mas antes da gente começar, eu não posso deixar de apresentar as pessoas que estão comigo no estúdio. Hoje, no chat, nós temos uma professora diferente. Eu acho que vocês já viram, né? Vocês já viram essa professora? A professora Cátia. Tudo bem com você, professora? Tudo bem, obrigada, professora Maricé. Sejam todos bem-vindos. Eu sou professora Cátia, de matemática dos terceiros anos. E hoje é um prazer acompanhar vocês aqui com a turminha do quarto ano. Estou aqui para acompanhar a participação de todos ao vivo. Vamos participar. É isso aí, gente. Então, olha, hoje a visita da professora Cátia aqui nos estúdios junto comigo. Professora Cátia Cristina. E aí, professora Cátia, eu quero fazer uma perguntinha assim bem básica. Já Carijó acordou hoje mais cedo? E será que ela conseguiu acordar alguém? Já tem alguém aí no chat com você? É isso que eu estou procurando aqui, ó. Acabei de olhar. Eu acho que está todo mundo dormindo, viu? Não acredito. Carijó não conseguiu acordar todo mundo. Perderam a entrada de Carijó. Foi. Gente, logo hoje vocês perderam. Carijó veio todo animado fazer a abertura da aula para encontrar vocês. Mas, eu tenho certeza, professora Cátia, que daqui a pouco eles chegam e sempre chegam perguntando Cadê Carijó? Cadê Carijó? Mas, olha, gente, 7h30, viu? 7h30, começa a aula, ok? Está tudo certo, então. Vamos continuar aqui apresentando para vocês a Midian, que ela está hoje conosco também fazendo a tradução para a linguagem brasileira de sinais. Então, a nossa intérprete de hoje é a Midian Mello. Ok, gente? Então, lá. Todo mundo bem apresentado. Quero cumprimentar a nossa produção, que está sempre aqui conosco, tornando aqui essa aula mais dinâmica, mais alegre para vocês e que vocês participem bastante. Vamos falar sobre curiosidades científicas? Pois é. Tema de hoje, curiosidades científicas. E a gente vai trabalhar o quê? Nosso conteúdo é o que é um texto de divulgação científica. Será que vocês sabem? A gente vai falar sobre isso hoje. E também vamos ver qual a função de um texto de divulgação científica. Qual é a função desse texto? O que é? E qual a sua função? E, por fim, nós vamos pensar aí onde a gente pode encontrar textos de divulgação científica. Então, se liga aí, porque esse é o nosso conteúdo de hoje. O que é um texto de divulgação científica, qual a sua função e onde a gente pode encontrar. Nós vamos começar com o nosso momento da leitura. A gente, eu disse para vocês, né? Que a gente vai pensar o texto de divulgação científica, o gênero textual, mas a gente vai pensar aí nesses ditados que Carijó começou a aula falando. Ele disse, Deus ajuda quem cedo madruga. Será que você sabe o que significa esse ditado popular? Será que isso tem alguma verdade aí? Será, professora Cátia, que tem alguma verdade nessa frase? Deus ajuda quem cedo madruga? Tem sim, tem sim. Eu já ouvi muito esse ditado. E, assim, muita gente, né? Se acorda cedo para dar conta da sua rotina, de seus afazeres no dia a dia. Deus está lá sempre ajudando todo mundo. Eita, professora, aí deu a dica correta. Essa é justamente a explicação para esse ditado. Deus ajuda quem cedo madruga. O que, na verdade, esse ditado quer passar para vocês é que se vocês acordarem cedo, será que foi de propósito, hein? Se vocês acordarem cedo para acompanhar a aula de língua portuguesa que começa às 7h30 da manhã, vocês vão aprender muito mais, viu? Então, este ditado aí não veio por acaso, este ditado popular. Ele realmente veio, ó, bem direcionado para as turmas de 4º ano e de aceleração que não estão acordando cedo para começar a aula. E aí, professora Cátia, será que isso é verdade? Não acordaram mesmo? Estou aqui aguardando, Chete. Cadê vocês, pessoal? Quero conhecer a participação. Dizem que o 4º ano está sempre participando. Eu estou aguardando, viu? Então, está certo. Vamos embora. Olha só. Vamos para a nossa hora da leitura, né, gente? Olha só. A hora da leitura do 4º ano na aula de língua portuguesa é um momento muito importante. Por quê? Porque eu sempre estou trazendo gêneros variados de leitura. Hoje, eu trouxe um texto diferente. Por quê? Porque nesse texto, a gente vai conhecer um pouquinho sobre ditados populares. Então, não trouxe dica da árvore de livro hoje. Vamos apenas conversar um pouquinho sobre isso. Sobre os ditados populares. Então, nossa hora da leitura está começando e a gente vai falar sobre ditados populares. Então, ó, como diz o ditado, Deus ajuda quem cedo madruga. Vamos embora, tá? Esses textos de divulgação científica têm o que a ver com ditado popular, professora Mauricéia? Será que tem mesmo? Ditado popular, texto de divulgação científica, parece uma coisa tão distante uma da outra, não é? Mas não é não, viu? Veja bem. Olha só. Vamos começar pensando o seguinte. Você sabia, você sabia que os ditados populares existiam há mais de 500 anos? Será que você que está aí no chat sabia disso? Os ditados populares existem há mais de 500 anos. Olha como eles são antigos, gente. E qual será a origem desses ditados, hein? Será que vocês imaginam de onde vêm os ditados populares? Bem, vamos ver, né? Vamos pensar aí. As origens dos ditados populares, de onde eles vieram? Embora seja difícil descobrir de onde vieram os ditados, ou quando passaram a fazer parte da linguagem do dia a dia, é sempre possível desvendar seus significados de forma intuitiva. Em outras palavras, a gente ouve e imediatamente entende a mensagem. E é bem verdade. Pensa comigo, professora Kátia. Quando você ouviu aí o carijó que lhe passou essa mensagem, você imediatamente associou ao que ela significava, não é verdade? Sim. Olha, já temos aqui a professora Mauricéia, a Yasmin e a Ana dando bom dia. Ah! E eu perguntei se elas se acordaram aqui com o galo carijó, elas disseram que não. Então, diga para elas aí, eu vou dizer. Olha, vocês perderam, tá? Porque hoje, ele chegou aqui primeiro do que eu. E vocês que sempre ficam perguntando, cadê carijó? Cadê carijó? Carijó chegou, foi embora e vocês não tinham chegado ainda. Sabe por quê? Porque não madrugaram. E, na verdade, nem precisa madrugar para começar a assistir aula de língua portuguesa, porque ela inicia às 7h30 da manhã. Gente, cadê vocês? Perderam a entrada do galo. Infelizmente. Pois é. Mas aí, hoje, a gente está falando sobre textos de divulgação científica. E o carijó, quando ele apareceu aqui no estúdio logo cedo, ele trouxe esta mensagem, que foi, Deus ajuda quem cedo madruga. Deus ajuda quem cedo madruga é um ditado popular. E aí, a gente está pensando sobre esse ditado e pensando qual é a origem dos ditados. Porque a gente já descobriu que os ditados populares, eles têm mais de 500 anos. Eles existem há mais de 500 anos. Então, se existem há mais de 500 anos, qual é a origem? Então, foi isso que eu falei aqui. Que eles, apesar de fazer parte da linguagem do dia a dia, a gente sempre descobre de forma intuitiva o que eles querem dizer. Mas é claro que há estudos sobre o assunto, estudos científicos. Historiadores ingleses, por exemplo, garante que os ditados e provérbios populares estão em todas as sociedades. E são pronunciadas por qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer classe social. Dos mais ricos aos mais pobres. Todo mundo sabe um ditado e todo mundo sempre está falando algum ditado popular até para trazer uma mensagem, para mostrar um ensinamento, para fazer, assim, algum lembrete. Aí, a gente lembra dos ditados populares. E a gente sempre está citando. Então, ditado popular é uma coisa que está entre todas as pessoas e todas as classes. Ok? Compreenderam direitinho a explicação sobre os ditados populares? Que bom! Porque agora eu vou perguntar para você, que está aí no chat. Você conhece algum ditado popular? Eu falei um aqui. Eu não, né? Quem falou foi o Carijó. Já trouxe um. Mas você conhece algum ditado popular? Professora Cátia, você conhece algum ditado popular? Conheço, sim. Posso dizer um? Com certeza. Casa de ferreiro, espeto de pau. Bem famoso isso. Casa de ferreiro, espeto de pau. E vocês que estão no chat, conhecem esse ditado? Sabe o que significa casa de ferreiro, espeto de pau. Ah, eu vou ter que pedir à professora Cátia para explicar. O que é isso? Casa de ferreiro, espeto de pau, professora. Por exemplo, você está costurando, é costureira, gosta muito de fazer roupas para fora, mas em casa você deixa de costurar até uma camisa que rasgou, alguma coisa que está precisando ali de um remendo. Então, dá conta das coisas, mas em casa não dá. Ah, entendi, professora Cátia. Eu entendi assim, casa de ferreiro, espeto de pau, é quando você fica cuidando de tudo o que acontece lá fora, do trabalho, mas na sua casa, nas suas coisas, da sua família, você esquece um pouco. Seria isso? Pois é. Ah, vocês entenderam, olha, casa de ferreiro, espeto de pau. Será que vocês já usaram alguma vez esse ditado aí? Ou vocês já escutaram alguém falando? Então, a gente já viu aqui nessa aula dois ditados populares. Deus ajuda quem cedo madruga, casa de ferreiro, espeto de pau. Mas e você? Você conhece algum ditado popular? Se você conhece, fala aí que a professora Cátia vai dizer aqui para a gente, tá? Professora Cátia, se alguém disser aí algum ditado popular, pode me interromper e falar qual é o ditado que eles estão trazendo aí para a gente, tá certo? Estou aqui aguardando, viu? Ana, Giovanna, vamos lá. Ok. E enquanto eles aí ficam pensando, pode até perguntar alguém da família, tá? Se vocês não lembram. Enquanto vocês estão aí pensando, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre textos de divulgação científica. Vocês sabem o que são textos de divulgação científica? A gente está falando hoje o tempo todo aqui, ditado para lá, o que tem a ver com texto de divulgação científica. Vamos descobrir o que é um texto de divulgação científica, então? Olha, o texto de divulgação científica é um gênero textual que procura divulgar e informar conhecimentos científicos em linguagem compreensível ao grande público. Então, apesar de ele trazer, assim, um conteúdo que é estudado por pesquisadores, mas ele é transmitido, ele é colocado para as pessoas numa linguagem que todo mundo possa compreender. Tá certo? Então, assim, existem várias maneiras desse texto te apresentar. E aquela maneira que eu coloquei agora no início da aula, que é você sabia, é uma delas. Porque aí ele traz uma curiosidade científica para o público, para o leitor. Você sabia que os ditados populares existiam há mais de 500 anos? Quem sabe? Quem foi que pesquisou? É um texto de divulgação científica, tá certo? Traz uma curiosidade para alguém. E aí, geralmente, os autores, eles são pessoas que estudam o assunto para poder divulgar. Geralmente são estudiosos, pesquisadores. E esse assunto, esse tema, ele não é lá colocado no achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não. É estudado. O conteúdo é pesquisado, estudado para poder ser divulgado. Por isso, olha o nome. Textos de divulgação científica. Porque ele precisa ser estudado. Ele só vai ser divulgado depois que realmente tiver uma base de estudo. E, por fim, eles são publicados em revistas de divulgação científica e sites da internet. Então, a gente pode encontrar esses textos em revistas, em sites. E que revistas são essas, professora Mauricéia? Olha, revistas voltadas para as questões de textos científicos, de divulgação de pesquisas. Tem para pessoas adultas, para crianças, por exemplo, publicações onde trazem textos voltados para o público infantil juvenil. E aí, eu poderia até lembrar para vocês uma dica muito legal, que é, por exemplo, na árvore de livro, tem uma coleção de revistas. A revista Qualé. Eu já trouxe aqui para vocês alguns exemplares. A gente já leu alguns reportagens. E nesta revista Qualé, observe só, viu? Nesta revista Qualé, você pode encontrar várias atividades. Você pode encontrar vários conteúdos que é voltado justamente para o público juvenil e divulga as questões científicas. Então, a revista Qualé, que está lá na árvore de livro, é um exemplar de revista que você pode ler à vontade. E que vai encontrar vários conteúdos interessantes. E aí, professora Cátia, eu sempre trago aqui na minha aula dicas de livros da árvore. Por quê? Porque é importante, é interessante que eles possam... E assim, é uma biblioteca acessível a todos os estudantes. E eu sempre estou apresentando livros lá da árvore. E hoje eu estou aproveitando para falar desta revista, já que nós vamos falar, sim, um pouquinho em algumas aulas sobre os textos de divulgação científica. Aí, professora, eu vou fazer uma pergunta para você, professora Cátia, que hoje está aqui no chat com a gente. E vamos explorar um pouquinho a participação dela. A gente não é só assim não, professora, a gente tem que mostrar aí o que sabe. A minha pergunta para você é, você acessa a árvore de livro? Sim, acesso sim. Faço muitas leituras e lá já tem a colocação, né, de quem está em primeiro e segundo lugar, dos professores que acessam mais. Você lembra como faz o acesso, professora? Sim, a gente precisa entrar, né, www.arvoredelivro.com e você vai acessar através da sua matrícula. Só que antes da matrícula, você coloca as três letrinhas REC, REC e a sua matrícula. E lá você vai ter acesso a vários livros, inclusive essa revista que a professora Maricê está trazendo para a gente. A revista qual é? E você sabia, professora, que está tendo uma novidade agora na árvore de livros? A árvore de livros, gente, olha, essa novidade é para você estudante e para você professor aí da aula presencial. Na árvore de livros agora, elas estão emitindo a carteirinha dos estudantes da turma. Então, se a professora quiser, ela pode ir lá cadastrar a turminha dela, né, geralmente já está cadastrada. Quando ela abre lá, ela já encontra a turma que ela trabalha, vamos dizer, se fosse a professora Mauricê, ia encontrar a turminha do quarto ano. E aí eu poderia imprimir a carteirinha de acesso. Por quê? Porque lá já tem justamente o login para você acessar quantas vezes você quiser. Você sabia dessa novidade, professora Gátia? Não, gostei de saber, né? Inclusive, eu uso bastante a árvore nas minhas aulas de matemática, porque tem muitos livros bem legais que trabalham aí conceitos da matemática. Então, fica ligadinhos. Professora Mauricêa, tem aqui a participação de Ana, colocando um ditado popular aqui para a gente, ó, esse é bem conhecido. Saco vazio não cai em pé. Eita, Ana, eu acho que você lembrou de uma certa professora quando você pensou nesse ditado. Mas, saco vazio não põe em pé. É um ditado, eu conheço esse ditado, sabia, Ana? Você conhece a professora Gátia? Já ouvi falar muito. Tem outro aqui, que aí eu fiquei na dúvida se é um ditado popular, professora Mauricêa. Cara feia, para mim, é fome. Esse é de Yasmin. É um ditado popular, sim, eu já escutei algumas vezes. Cara feia, para mim, é fome. E aí, professora Gátia, eu vou explicar mais ou menos o que eu compreendo desses dois ditados que foi dito aí. Um pela Ana e o outro pela Yasmin. Pois é. Um que era o da Ana, você pode repetir, por favor? Saco vazio não põe em pé. Não se põe em pé. Saco vazio não se põe em pé. Para mim, a explicação desse ditado é que quando as pessoas estão com fome, elas não conseguem fazer muita coisa, né? Elas estão assim, não tem muita motivação. Vai perdendo a energia, né? Isso, vai perdendo a energia. Então, é preciso se alimentar. É preciso estar bem alimentado para poder continuar fazendo as suas atribuições diárias. Já para a da Yasmin. Cara feia, para mim, é fome. Olha só. Eu acho, Yasmin, que as pessoas usam muito esse ditado quando estão com raiva de alguém. É assim que a pessoa fica olhando bem feio para eu e o outro. Ela diz, ah, não quero saber. Cara feia, para mim, é fome. Porque quando está com fome, também a gente não fica com a cara muito bonita. Mas, professora Cátia, uma coisa que eu achei interessante nesses dois ditados populares aí, é porque os dois têm a mesma temática, que trata de comida. Será que é por conta do horário, hein? Será que é porque foi cedo demais e aí as pessoas só estão pensando em tomar café da manhã? Será, professora Cátia, que o problema é esse? Eu lembrei da professora Márcia, viu, professora? Não sei porque eu acho que Yasmin e Ana também lembraram. Eu tenho uma leve suspeita. E se a professora Márcia, que hoje não está conosco, mas se estiver nos assistindo, professora, olha, acho que você foi representada hoje nesses ditados populares, tá? Gente, veja bem. A gente sabe que no final do nosso horário, de cada aula, eu trago sempre uma atividade para que vocês possam fazer aí em casa, para praticar o conteúdo. E como hoje eu estou falando de texto de divulgação científica, e para isso eu trouxe como tema os ditados populares, a minha atividade não podia ser diferente, tá? Eu quero que vocês prestem bem atenção, já sabem aí, printem a tela, copiem, acho que hoje está um pouquinho assim, para copiar, não sei se vai dar certo, mas para printar a tela, tirar uma foto, vai dar para fazer. O que vocês vão fazer aí é o seguinte, prestem bem atenção, fazer aí no caderno de vocês, isso aqui. Eu trouxe uma mensagem cifrada, uma mensagem cifrada, é um enigma, viu, professora Cátia? É um enigma que eles vão ter que descobrir. Nesse enigma está um ditado popular. Será que a professora Cátia já percebeu aí, por essa mensagem, que ditado é esse? Já, adorei o enigma, viu? E eu já sei o que significa. Será? Pois é, a atividade é essa, hein? Primeiro vocês vão decifrar a mensagem abaixo, que traz um ditado popular. Presta bem atenção no enigma para poder descobrir. Quando vocês descobrirem, vocês escrevam aí no caderno de vocês, qual é este ditado popular. Então, essa é a questão um. E a questão dois depende muito de descobrir a mensagem, depende muito de descobrir o enigma. Por quê? Porque depois que você descobrir, você vai pesquisar, pode pesquisar aí na internet, pode fazer essa pesquisa por aí, porque lembre-se que o texto de divulgação científica não é do achismo, é pesquisar. O que este ditado popular significa e qual é a sua origem. Será que vocês vão descobrir qual é a origem desse ditado aí que está no enigma? Então, vai dizer o que ele significa e vai dizer qual é a sua origem. Então, deixei aí de novo na tela a mensagem para que vocês fiquem olhando bem direitinho e prestando atenção, tá certo? Professora Cátia, me diga uma coisa. Alguém trouxe mais algum ditado popular aí para a gente no chat? Infelizmente, não. Eu estava aqui aguardando, mas Ana e Yasmin ficaram tudo rindo aqui, viu, dos seus comentários, quando falou da relação aí com a professora Márcia, viu? Mas olha só, sei não, viu, meninas? Prestem atenção. Olha, professora, hoje eu senti falta de alguns estudantes que estão sempre conosco. O Salomão, o Aquiles, o Lucas, não estavam aqui com a gente hoje. Aquiles chegou aqui, ó. E já ele já chegou rindo, dando risada aqui. Mas Aquiles, 7h30, que Deus ajuda a crescer do madruga. Tá vendo? Pois é, Aquiles, a gente está chegando ao final de nossa aula, tá certo? Então, a atividade está aí. Aproveita já para printar a tela, para anotar e para fazer. Decifrar a mensagem e descobrir o ditado popular. Fala, professora. Ô, professora Márcia, é importante que eles coloquem a resposta e eu vou olhar lá no YouTube, tá? Quem conseguiu decifrar, eu acho que no final do dia a gente pode colocar a resposta, né? Acredito que sim, mas eu vou dar um tempinho, viu, professora, para a gente ver se consegue. O YouTube, gente, boa dica da professora. Coloca lá para a gente se você conseguiu achar, tá? Olha, professora, a gente está chegando ao final da aula sobre ditados populares. Hoje, o Carijó entrou em cena desde o início, abriu a aula e aí quem perdeu, aproveita e assiste a aula na íntegra no YouTube. Quero agradecer a professora Kátia. Muito obrigada, professora Kátia, pela sua companhia. Espero que tenha gostado aí da nossa aula de língua portuguesa do quarto ano. Ah, foi um prazer. Adorei aqui participar e a gente discutiu um pouquinho sobre ditado popular. Foi ótimo. Um grande beijo e abraço para todos vocês. Ah, que coisa boa. Então, obrigada, Midian, obrigada, produção e obrigada a todos vocês que estavam aí conosco trabalhando esse gênero textual aí que a gente começou essa sequência, texto de divulgação científica. Então, um grande abraço para vocês. Não esqueçam aí da atividade e não esqueçam também de deixar lá os comentários no YouTube e a gente se vê amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto